Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos para mais uma batalha dos sábios aí hoje eu vou com o pessoal lá no TS também de novo vou mostrar minha compra aqui para vocês rapidão eu tô usando o Shojuro da opressão aqui e o Azura mano aqui na minha linha de frente eu vou dar muito dano nos malucos espero né se não vai dar muita merda essa vão ser os talentos as passivas que eu vou usar fortalecimento da água né o clone para poder proteger o Shojuro os bagulho de cura da garra porque é sempre bom ter uma cura para você se livrar de status dos bagulho e vamos aproveitar aqui esse um minuto para mandar um salve rapidão porque hoje eu vou ver se eu deixo a galera falar né porque eu falo pra caralho eu dou muito salve aqui durante os vídeos e como eu tô com o pessoal no TS hoje eu quero deixar eles falarem um pouco comentarem um pouco o jogo deles então vou mandar um salve rapidão aqui para o God Taurion do S91, Kiki Butovics do S91 também salve para a galera lá do S91, Zé Léo aqui ó o fê da puta do S44, o Shadow do S9, o Vamo Dahlia do S4, o Eric do S45, o Uki Oha do S60, brigadão aí mano, tamo junto, para a Guild Renegados do S19, valeu aí os caras lá do S19, Kusanagi do S12, salve aí mano, Relâmpago Azul do S142, o David Oliveira que tá sempre comentando lá brigadão, Jiraiya líder da Dominus do S233, salve aí, e o Sasunaru do S44, salve aí mano brigadão por aparecer aí, e a molecada aqui no bagulho tá tensa lá, vai ter salve pra porra aqui no chat mundo, mas depois a gente vê isso, eu vou entrar no TS lá com a galera e vamo que vamo mano, tá cheio de gente lá trocar e não parou aqui velho. Eita nóis, vai pegar a lamina e eu só quero pegar lamina. I peguei o lamina de 83k de força, Nossa, eu não quero pegar a lama, eu quero pegar esses chamas aqui. Nossa, peguei um 56, pessoal. Ah, já peguei um cara que tá... Nossa, pensa num time que já começou todo cego, mano. Assim que pegou a dançarina aí. Tá todo mundo cego. Não pegou. Campeão combatente é 50. Pegou, vamo lá. Só umas cornias pro Lune. Cai pra cima do Paioruxo de Hidan, cabuloso. Nível 89, vai tomar um sacode. Vai tomar um estupro. Cara, parece que você tá batendo no papel, mano. Eu morro, senão. O cara tá cortando papel com a faca aqui, mano. Eu nunca mais vou pegar nego sem vest na minha vida. Cara, tá andando bait, né, velho? Cara, é do S36, eu acho. Eu peguei um cara com 73. Caralho, quanto no meio, mano. Aqui no chat do mundo. O cara veio com a estratégia de roubar o campo, tá ligado? Não, não. É rosa linda, sei lá o que. Ah, nego aleatório que não faz. Sabe que sorteia coisas. Ah, mano, tá bugado, ó. A tela de devota tá em cima da de ressuscitar. Ah, cara. Oh, você ganha ponto perdendo? Ganha ponto perdendo. Não. Você ganha ponto pras pessoas, Dolly, olha. Eu ganhei 55 pontos. Nossa, que escamo, velho. Como assim ganhar ponto perdendo, mano? Não tem como ganhar. Eu ganhei 55 pontos, ó. Tá bom, Dolly, olha. Você tá no sábio super. Vou tirar print da tela de derrota aqui, ó. Onde que perder, você ganha. Ó, já mandei print aí, ó. O Hidão vai voltar, viu, Bigão. Esquece que o Hidão vai voltar. Tony. Caralho, o Shoujuro tá dando muito dano, mano. O Hidão vai voltar comendo sua bunda. Ah, mas tem d'água, não. Filha da puta. Que fofo que você inventou aí, Luna aí? Tô usando o Shoujuro da opressão de primeiro movimento e Azura no segundo. Pensa nos danos. Pô, Dolly, olha. Porra. Então vai voltar comendo sua bunda, Jô. Ó, um sábio de Ramadar aqui, ó. S23. Ó, nego quer Martinho da Folha. Ah, eu ia pegar o nego Martinho da Vila aqui, mas não deu. Da Vila ou da Folha? Martinho da Vila, respeito. Vou pegar nego sem veste. Eu quero pegar nego sem veste, mas... Ah, matou no Hidão. Pega nego sem veste e não quer bait. Peguei, ó. O Mugo também só fica sem veste. Nossa, peguei um maluco muito lagado, mano. E aí, ó. Nego já botou a armadura relâmpago. Um salve com o Steve MGL. Salve com o mano aí. Manda salve pra ele aí também hoje. Salve. Salve, Steve. O segundo tempo. Só que pra premiar aí. Aí sim, feito. O Nóis. O Odd não pode se relacionar com pessoas, né, cara? O Odd xinga as pessoas e é desrespeitoso. O Odd não está preparado pra convívio social. Tem que prender esse moleque aí, cara. Longe da sociedade. Resto de humano. Pegou no danzo. Vai assistir. Olha os nego dando rage aqui. Porque o pessoal assiste vídeo. Toma, chegou. Doente que assistiu YouTube. É, mole é legal assistir YouTube, mano. Eu assisti todo mundo também. É, tem nada que fazer. Aí a gente assistiu o Lumei, né? Fazer o que não. Assistiu YouTube aí. Transo de costas aí. Olha, sou eu, hein? Falou, falou aí. Puta, fudeu aí. Eu só passo vergonha com o buco, cara. Eu só passo vergonha com o buco, cara. Eu só passo vergonha, cara. Punho Sakura Preto e Mei, velho. Cê é louco. Ai, essa confia aí. É tu isso aí? Não, é um maluco aqui do... Sei lá da onde. Aí peguei um cara sem veste. Esse aí tem sim por causa de força. É um maluco aí que eu não sei da onde tá. Vamos descobrir da onde ele é. Porra, tô fugindo dos ventos aqui, mano. Olha o Shisui aí, S59. Salve com o mana aí. É nóis, velho. Esse Shisui foi aquele que morreu. Olha o B-Boy. Ai, carai. O B-Boy é foda mesmo. Olha o B-Boy Zord. O que aconteceu com o B-Boy? O B-Boy mandando salve no mundo lá. Salve, B-Boy Viagem. Velho, eu peguei o cara com o Sasuke furtivo aqui, velho. Puta, é o Dante tá aqui, velho. Vai tomando. O Dante tá aí, velho. Manda um salve pro Dante aí pra nós aí. Vou fugir dele, mano. Ô, Lume, manda o meu salve. Bate em nós, não, Dante. Pazar online. Nossa, mano. Peguei o cara com uma roupa... Ai, peguei um outro aqui. Peguei o cara com uma roupa ainda bem, né? Não, uma roupa muito louca, velho. O cara me caçou e me salvou, velho. Acho que não é o Dante que eu ia pegar aqui. Aquele momento que ser caçado é bom, tá ligado? Exatamente. Esse aqui é o Rocafel, velho. Esse Rocafel é quem mesmo? Eu quero café. É o Jonoro. O Rocafel. O Jonoro, absurdo. Top de linha. Aqui no Meus Sabres, eu acho que só desde o someio do 43, de resto eu tô sozinho aqui. E pra minha sorte aquele Raidinho tá no meu time, que da última vez ele me caçou três vezes. Ah, o Raidinho é forte, mano. É, ele ficou me caçando toda hora. Caralho, eu tentei escar de dano no Uruca. Coitado, ele morreu por duas vidas. Meu... Cara, só tem lâmina mesmo, cara. Só tem... Ah, eu peguei uma Tassarina aqui. Nossa, ele vai matar meu Hidano. Ó, um salve pro Kashi, mano. TK Kashi. S27. Chupa. É nóis. É isso mesmo que eu quero. Hidano morrer no turno 1. No turno 3. Nego 1 contra 100, nóis pega também. Tá caçando esses caras um tempo, velho. Um salve pro Shiba Rage. É nóis, mano. Koshiro. É nóis. Manda um salve do Zelel. Caralho, deu 9K. Vem cá a tapada aqui, ó. A tapada. A tapada do Shoujuru, mano. O Danzo não entendeu nada. Eita, porra. Me caçaram. Me caçou quer dizer que ganha. Nossa, olha o meu Danzo, velho. Tem um cara que tá bugado. Cê clica nele, ele não é pego. Porque ele já foi pego e ele tá lagado. Não, ele tá... Não, ele tá... Cara, eu já notrei 3 vezes ele. Fala que é meu fã, sabe? B-Boy, nóis feito. Quase peguei o Trafal, mano. Nossa, mano. Como é que... Ah, meu Danzo tá muito fraco ainda, velho. Se empurra. Ele tá roxo. Por que que ele fez a Ford? Ô, Mumu. Mano, olha o que que é. Olha o Armageddon aí, o Antune. Você tá entendo aí, mano. Eu tô na... Eu tô na floresta do seu time. Ô, o Nuvenzinha. Tá, você me caça aí daqui a pouco. Deixa eu aumentar o bomba aqui pra você fazer mais pão. Salve pro May, Nuvenzinha aí, mano. Ô, Mumu, você me dá seus pontos hoje, mano? Tô. Só colar, só colar. Demorou, é nóis aí. O Mugo tá... Mugo dá tudo aí. Eita. Vamos lá. Tá ligado que agora a cobra da guild lá é minha, né? A sua cobra é minha agora. Dizem as minhas línguas que virou minhoquinha agora, né? Minhoquinha, né? Minhoquinha do Lumei. Ai, caralho. Que isso? O cara não para de bater aqui? Aceita, Dolly Olly. O Lamina aqui já matou trem buraco meu e tá batendo ele. Ó, agora o Dolly Olly tá trancando a FC dele. Que isso, mano? Ah, matou ele. Ah, vai dar merda. Não deu pra caçar ninguém aqui. Os caras já chegou chegando já na voadora. Eu não consigo lutar, cara. Eita. Sabe que Suzana, hein? O maluco já chegou se bufando aí. Então, você já vê que tem vantagem, mano. Nossa, o cara da... Nossa, eu peguei realidade. Ah, merda. Ai, Jim, aqui. Todo furtivo não quer caber. 93K FC, mano. Ô, Dante, vai tomar no seu cu, Dante. Caralho. Ai, cara. É louco, 93K, mano. É muita coisa demais. Deve ter bugado o nome de dano ali. Porra. Ih, alguém me caçou aqui. Fudeu. Nossa, eu vou... É você, né? De garra? Não, eu não. Pode matar. Nossa, me caçou com os 95K. Põe aquele louco. Eita. Nossa, ela vai perder pro cara, né? Nossa. Garra em primeiro, Aoi em segundo, Chojuri em terceira e meia em quarto, velho. Mano, ele matou o meu Ridan no primeiro turno, praticamente. E o meu do Benzol tá sendo morto já. Não. Nossa. Ah, o cara vai atacar a primeira, mano. Acabou com o meu rolê aqui. Ah, mano. Fiquei até triste agora. Peguei nego com o Hashirama. Meu Deus, que tristeza. Faze. Que fase, mano. Nego furtivo de plano. Nego furtivo de plano é isso. Quando o Lumei usava o Hashirama, que fase. Nunca usou. Pra roubar os planos da vida. Saudade quando o Lumei usava o Gara. Que Gara. Então, né? Não tô, né? Nem eu. Bota que essa conta aqui não vira contra a lâmina, velho. Vocês tão invertendo os valores. Mandei pra ele aqui no Hashirama. Sou amigo do Lumei, não me bate? Não. Não me bate, não. Eu fiz isso no Tournament World. É, eu conheço o Lumei. Pô, sou amigo do Lumei. Me passa teu combo. Ai, um cara pedindo 20. Ai, eu vou perder aqui, mano. O cara é muito bom. Eu sou primo do Lumei. Me dá 20 reais. O cara me pegou. Eu não consigo pegar ninguém no sábio, velho. Tem que pegar lugar. Putz. Mas tá com combo? Tava. Danada. Eu reloguei sem perder, pô. Eu não saio. Ah, tá. Pô, cê esquece que o Dollyoli tá no Sábios Invertido lá, onde quando ele perde ele vem a ponto. Pô, eu vou pegar. É o Shirokov aqui. Tá com combo de cima. Mano, meu bolso parou, velho. Merda. Tem um cara. Vamos ver que merda que vai dar isso aqui, mano. Ah, outro cara tá suzando, velho. E é o Mugo aqui, viado. Sai daqui, mano. Peguei o Shirokov, Shirokov. É você, né? O Mugo é o da veste LGBT. Eita, pô. 82K de força. Batendo infinito. Ô, Mugo, o que que eu faço contra o Novin? Nossa, mano. Esse K meu, cara, já. Não, você pode ficar de 4 e passar uma vaselina que dói menos. Por que que essa força aí, fião? Não tem o que fazer, não, velho. É pedir pro cara ser carinhoso pra ver se dói menos, velho. Sabe pro Nara aí, mano. Só manda um Vi-Fa. Vai. Rapidão. Vamos testar nossa outra comp. Eita, fiz um combo aí, ó. Que isso? Fiz um combo aí, é nóis. Eu quero testar todas as minhas comps hoje, mano. Nossa, Hidon não morre não. Ô, Hidon. Isso é uma anima. Ó, não morreu não. Morreu, mano. Cara, tem que rolar. Cara, tem que rolar. Dá de resumo. Tem que esse cara de 82K aqui, mano. Achei que ele ia morrer. Olha o Shikari tá aqui, mano. Olha o Zika do Banco e Suzano tá aqui. Eu peguei esse cara de 82K. Lâmina, Iruka, Danza, né? É, e a suma. Que vida. Já vou ganhar aqui, já matei dois. Isso aí, Mugo, me vindo. Mas quem que é o desgraçado, cê sabe? Ele sabe aqui, mas o cara não quer trocar ideia. Cê vai quebrar a combo dele, então cê vai ver. É, falta isso aí. Puta, eu vou ganhar do cara. Ah, é o Shirokov. Lembrei. O Shirokov. Eu peguei ele. Tá em primeiro do time do meio aqui, esqueci. Ih, já era. Ó, ganhei aqui. Entruta. Que nóis, Mugo. Cara não foi humilde. Eu tô vendo um Lendest Nube aqui que eu vou pegar sem Doma. Meu, eu não peguei. Eu não peguei nenhum. Ô, ô. Ô, Judas. Pafado. Foi sem querer, hein, mano? Foi sem querer. Porra nenhuma. É isso aí, né, mano? É isso aí, né, mano? Meu, eu não peguei nenhuma garras no... Que pegada? No torneio. No, sabe? O primeiro que eu pego já chora aqui. Ui, tá me marcando. Ó, um salve pro Léo, mano. Ó aí, ó. O cara copiando. Kisami meia a outro chão. Ó, o nome do canal do Lumei. Ô, Lumei. Tem que mudar o nome do canal logo. Eu vou botar canal do Lumei. Não, agora é o canal que a gente tomou. É do governo agora o negócio. Pafado. Ai, meu Deus. Ai. Olha aí, olha a tela aí, ó. Olha a tela aí, ó. Olha a tela aí, ó. Olha o que vai aparecer aí. Olha o Senju Shield. Sabe pro Senju Shield. S35. Sim. Ah. Ó, preocupa o Dante daqui, mano. Alguma guild recruta? Recruta lá, ô. Vamos ver se serve 50 aqui. Eita. É, eu não sou minha líder, não. Você vira aí, rapaz. Essa bomba agora é sua. Porra, vai matar o meu lama? Ô, Odd. Cê é mó safado, mano. Ia fazer com... Ô, louco. Nego Kunt Sunad aqui. Ah, caramba. Eu tava com o Bin Laden, mano. Tem que quebrar sem seu combo de 3, né? O Lamey é um culto. O povo tá amando ele. Caralho, é ruim. Aí, Haramito. Ei, me caçaram de novo, mano. Fudeu. Levou meu time todo. Arromba. Tem palavrão. Tem que ser um cara vizinho. Deixa eu ver quem tá aqui, velho. Tem que ser um cara absurdo, hein? Ah, o Shirovane tá aqui, velho. Ah, o Shirovane tá aqui, velho. Acho que tá no meu time, mano. Eu não vi ele ainda. Ah, não. Mas o S52 tá sujo. Eu não quero ele retardado, velho. Esse flash aqui não tá rendendo. O cara tá focando no Minudan, mano. Deixa focar. Pede pra focar mais, velho. Ele matou o Minudan, mas não entendi qual era a lógica dele. Tem uma saco de estudante aqui com... Tô vendo? 17k de HP. Nossa, velho. Isso me lembra do Bukin mimado com 24. Vai tomar no c**o. O Jai, como é que tá a sua pontuação aí? Vou começar a quebrar os caras do seu time, mano. É, eu vou ser assim, safado. Do meu time? Se for do meu, pode pegar aí, mano. Não, já tô quebrando. Você me ajuda? Paca. Tô quebrando o que tá em primeiro, o combo de 5. Que isso? Boa. 82k de força. Eu tiro tá ganhando, tá bom. Eita, acho que é o atado da mulher, mano. Botei esse cara aqui já, mano. Não, eu já nem tô arrancando mais vida dessa... Não dá pra brincar de redonde. Dessa biscate. É, tem que ter uns debuffs nervosos aí agora. Não esquece. Cara, dá pra usar redonde nessa arena, cara. Eu tô com 3 cura. 3 cura. Tô com a Tsunade aqui também. Ah, ele tá com aquela formação que eu faço de água, não? 47 é você mesmo. Não, tava com o Narutinho Chakra que morreu na primeira rodada. Porém, já era aqui. Já era. A G é muito forte, cara. Ixi. 71, cara. Muito cash pra uma mulher só. Errei. O Tego me ferrou aqui, gente. Já era, eu vou só ficar... Ó, o Harika. Salve pro Harika do S40, mano. É nóis, feio. É nóis. Legal te ver aqui. Pô, é legal ver ele também. Olha, tem um vento aqui. Vamos pegar esse vento aqui. Deus, o 3 fortes me pegou. Ai, a nega levando o Hakua 4 estrelas. Parabéns. Ah, o maluco que cega de novo, mano. Nossa, é muito chato tomar cegueira, na moral. Saudade de Slam, né? O maluco... O maluco que cega. Doce Corners. Se eu pegar 7k de FC e não ter mais primeiro ataque, eu senti que ia parar de jogar, mano. Deixar registrado em vídeo. Só pra vocês ficarem ligados. Prioridades. Ó, os caras me reconhecendo pelo vídeo, tudo bem. Aí sim, hein, Raul. O cara tava te querendo aqui no TS, Raul. O Monohing. O Monohing. O Monohing. O Monohing. O Monohing. Tá aqui. Eu já até sei quem é que me atacou. Aquele cara que tava com o Sasuke Suzano ontem me enchendo o saco e três cura. Tá nesses sábios aqui também. Eu tenho certeza que é ele que vem aqui e me pegou. O Monohing. O Monohing. O Shiroga do S52 mandou um cheiro pra você, velho. Ah, um outro cheiro pra ele. Ah, não. Nem foi. Tá, tá. Mandou aqui, ó. Tá no print. Oi, mãe. Tô no print. Shiroga meu ovo. Combo aí. Olha o que esse cara manda no combo. Olha o que esse cara manda no combo. Eu tô tentando, velho. Mas eu perdi aquela... O Suzano pegou dez combo, Feio. Vou lá em cima do Suzano. Vou pegar o S27 com dez. Caralho, ele já tá com dez. Eu acabei de quebrar ele, mano. O Suzano? Não. O S27 aqui. Eu acabei de quebrar ele. Ele já tá com dez combo. Muito correto. Olha o Fênix. Saiu pro Fênix. O Fênix tava aqui. Olha o Suzano. Vou pegar o Suzano. Ah, Suzano. É ele que eu peguei. Tá muito forte, mano. O Suzano tá com T4K na força normal. Fodeu, Feio. Fodeu. 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 Ah, tá. Fodeu. Ah, os caras sabem brincar, mano. Os caras ficam trazendo esse Sasuke de pijama aqui pra poder... Toda guerra, não sabe mudar os bagulho. Os caras sabem nem reinventar o game, mano. Eu criando um combo aqui pra poder ficar em primeirão. Não. O Hell Dante não me responde, velho. Peguei ele aqui pra ver se ele dá... Ele deu. Ô, louco. O Hell Dante, mano. Ó, no meio. Fala bem do Hell Dante aí. Pare de falar mal dele agora. O Hell Dante é gente boa, mano. A gente respeita o Dante porque o Dante tem o Itachi 4 estrelas. Pior. Eita, porra. Ele não tá com ele aqui hoje, não. Tá com uma formaçãozinha básica. Ele tá humilde, né? Ele tá humildão. Um som humilde de Sasuke e Suzano lá, por favor. Ah, se eu não mudou... Não! Ah, tomei a galhada, mano. Esse Duns é muito chato nessa galhada, na moral. Não, não bate não. No rosto não, Suzano. No rosto não, mano. Ai, meu Deus. Vou morrer. Ah, que bom que ele pegou o show giro. Não estraga o velório. E aí, Dary? E você, mano? Eu posso... Eu tô acabando uma luta aqui. Nossa, esse ridão vai te estuprar. Vou te dar o combo, hein? Beleza. Um o quê? Um vídeo só de salve. Nossa. Ai, cara. Ai, tá de vento, velho. Ai, tá de vento, velho. Ah, fodeu, mano. Eu vou tomar uma bofurada na cara, assim, já. Fodeu, mano. Antes que eu me esqueçam, sabe? Que funciona, então, aí. Tô ganhando do cara aqui. Ah, sacanagem, mano. Matou meu show giro. Tá pra baixo ou pra cima? Tô na direita. Tô da direita. Lá na direita, ó. Tô aqui, já. Só clica aí, você pra te dar o combo. Ah, peraí. Como quebrar um combo, hein? Vai, não. Nossa, cara. Ah, não. Já pegaram. Tá acabamento. O cara de 79k com Ridan, negão e beam. Acabou. Eu vou perder para o cara aqui. É . Não matem o Sasuke por favor, não, vou matar o Sasuke mano, não, não matem o Sasuke Vê se você pegou top 3 aí, peguei top 1 Não pegou top 3? Peguei top 1 Ah tá, ia falar caralho mano E agora eu tirei Eu queria testar minha comp de Sakura, será que dá tempo ainda, quanto tempo tem aí? Quatro minutos. Três minutos. Se você conseguir mais uma vitória, você pega a top 1, mano. Acho que eu vou ganhar aqui. Nossa. Ah, eu acho que não dá tempo não, mano. Peguei o FZN, se surgir. Nossa, esse cara não... Ai, caralho. O maluquinho lá, Feio, do Zóio lá, como que é o nome dele mesmo? O cara de in-game do Gaia aqui, velho. Cuidado. Absoluto. Não, eu dei errado. Respeita os cara que teve sorte e a gente não teve. Cidade cê teve, né? Ah, tem um nego com cinco vitórias seguidas me esperando ali. Como é que cê sabe? O quê? Dá pra ver enquanto cê tá ressuscitando, não? Ah, tá. Não... Nem pra contar, né? É que eu só aceito. O que faz esse mix aí? Nossa, o cara me comeu com farinha aqui, velho. Gente? Ah, o cara tá de dança de S27. Nossa, agora vai machucar, hein? Posso. Caralho! O chuchuro, mano. O cara tem 70k de FC, mas é foda. Ele tá com um debuff, velho. Tô bem doando, né? Esperando pra ele estuprar, né? Oi, aí, ó. Passou uma rucurinha aí. Na última, no último sábio eu tava de vento e ele tava de vento. Agora esse aqui é o de lâmina e ele deu o debuff nas ventas, né, velho. Ô, Raul, quem cancelou o seu combo? Nossa, foram dando esse show, juro, mano. Cara, hein, o S27. Quase peguei o trafal, caralho. O que aconteceu? Nossa, vai... Meu Deus, deu 11k no danço do FGN, mano. O que aconteceu? Nossa, o FGN não entendeu nada. Ele ainda tá usando as poções de ressurreição lá agora. Porque morreu por duas vidas, mano. Caralho, deu muito dano, gente. É que só vai ressuscitar na Kurama, né? Vai ressuscitar só na Kurama. De combo pro Raul, mas lamentável, mano. Ô, esse show, juro, bateu... Que jeito, se a gente tá na mesma? A gente não tá na mesma? Ele batendo assim. Ah, não. A minha luta tá demorando muito hoje. Falta que eu joguei errado contra o Suzana. Vou lá com a Sayla daqui a pouco. Ela tem um minuto e meio pra ganhar dele. Ô, louco. Carlinhos quebrou o combo do Raid. Carlinhos é a lei. Meu negócio é vindo de venta, não adianta. Eu vindo de vindo nessa merda. Ô, mano. É só lâmina no mundo. Ah, velho. Mas tem que ser... Mas tem que ser... Uma dançarina decente. Dançarina que gosta de terra. Não uma dançarina que fica... É o que eu uso, caralho. É o que eu uso, Gi. Ó, eu fico pegando essas dançarinas aqui com um negócio que renova. É ridículo. Ah, não. Não adianta nada isso aí. Você pega e mata o Gaara ali que tá em segundo movimento e já é. Eu fico batendo na frente dele. Eu peguei um cara com 93K, velho. Ah, é o Dante. É o Dante, velho. Parabéns, Tom. Tá de tarde? Não, mas vai acabar já. Não vai dar tempo de ganhar, não. Ah, eu tô aqui, mano. Não, esse vídeo é épico. Tudo bem. O título do vídeo tem que ser... Ah, filho da... Dia épico. O Raul e Thor no TS, velho. Ah, o Thor no TS é épico, mano. O Thor tava morto. O Raul no TS. Será que eu consegui ficar em primeiro? Nossa, a FCN salvou a firma, mano. Ele perdeu pra nós. Aí eu fiquei em primeiro. Top 2 é nóis. Peguei primeiro por causa do Dante, só, velho. Mas é foda, mano. O Beck tava mil pontos na sua frente. Ô, Lumei, manda um beijo pro Dante aí. Fala aquele topo aqui, mano. É, ele tá ouvindo, caralho. Aí, Dante, valeu. Muito gente boa você. É. Ô, Dante é muito gente boa, mano. Sério mesmo. Nunca criticamo. Nunca criticamo. Tem que falar que é monstro, né, velho. Três tapas e matou meus Dani. Ah, eu ganhei na cagada, mano. Peguei a FCN no finalzinho ali com uma comp super OP e ganhei ainda. Só na lapada. Só na... Na pá do show, juro ali. Levei o time todo. Ô, o BBB vai tá perguntando se foi você que deu de graça pra ele lá. Não, acho que não. Normalmente fica hora. Você vai ter essa hora. Ô, vou encerrar o vídeo aqui, mano. Se disteçam vocês aí. Ó, mano. O cara? É nóis. É nóis, mano. Então, próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado e deixa um like aí se gostou. E o Odd não falou muita coisa. Fala alguma coisa aí, Odd. Tá, vai tomar seu c... Aí sim. Valeu, mano. Fala do final de vida. Obrigadão pra todo mundo aí e até o próximo vídeo, mano. Valeu. Adeus.